Nesse vídeo vou dar algumas dicas de como você pode estar prevendo uma revoada de formigas, e assim tendo sucesso na captura de suas rainhas. Primeiramente vamos entender o que é uma revoada. Revoada de formigas, são formado por formigas aladas, machos e fêmeas, elas saem de seu formigueiro mãe para formar um novo formigueiro. Voando de seu formigueiro, elas encontram umas as outras em pleno voo. Esse voo é chamado de voo núpcial. Em pleno voo elas acasalham. Uma rainha pode acasalar com um ou mais machos, porém um macho acasala apenas com uma rainha. Logo após o acasalamento um macho morre, porém a rainha tem uma longa estrada para percorrer. Agora vamos entender como elas escolhem os dias de fazer essa revoada. As revoadas ocorrem nos meses de outubro, novembro, dezembro, até janeiro. São nesses meses que ocorrem as chuvas de primavera e verão. Esses meses podem variar para mais dependendo da sua região. Logo após as primeiras chuvas de primavera, o formigueiro já está com suas formigas aladas esperando o momento certo de saírem. Elas não vão sair na hora da chuva. Saem após as chuvas pois o solo está úmido, facilitando assim cavar seu formigueiro. Logo após a passagem da chuva, se a temperatura não cair muito, já poderá ocorrer as revoadas. As revoadas, elas preferem sair nas seguintes situações. Temperatura em torno de 25 graus para mais. Pouco ou sem vento. Elas saem até três dias após as chuvas. As revoadas podem acontecer o dia todo, desde pela manhã até o anoitecer. Logo no dia seguinte a chuva, já pela manhã você encontra as rainha. O melhor lugar para achá-la é em lugares abertos, mas você pode encontrá-la em quaisquer lugar. Assim que elas pousarem ao solo, soltarão suas asas e irão em busca de um lugar para iniciar seu formigueiro. Você terá muitos concorrentes. Uma boa estratégia para encontrá-las, é olhar debaixo de pedras, troncos e vasos de plantas. Elas vão buscar abrigo debaixo desses vasos, então sempre que puder dê uma olhada. Lá poderá estar sua rainha. Ao passar do dia você encontrará várias espécies. Como essa tanajura que já estava cavando seu formigueiro. Ao entardecer as revoadas continuam, até o anoitecer. Assim que escurecer, elas serão atraídas pelas luzes da cidade. Você pode sair na rua para pegá-la debaixo dos postes de luz. Ou você pode acender as luzes de sua casa para atrair elas. Algumas formigas preferem procurar abrigo no escuro, como essa rainha do gênero Feidoli. Bom, agora você já sabe prever as revoadas. E vai estar pronto para pegá-las. Lembre-se, pegue somente a quantidade que você conseguirá cuidar. Não adianta você pegar todas que vê pela frente e não ter onde colocá-las. Pegue sua rainha e coloque ela em um pote ou tubo de ensaio. Agora você terá que cuidar dela. Farei uma parte 2 desse vídeo. E darei dicas de cuidado que você deve ter com sua rainha até o nascimento das primeiras operárias. Comente aqui embaixo se ainda ficou alguma dúvida sobre o tema desse vídeo. Quando possível estarei respondendo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tema, você estará ajudando ele. Até o próximo vídeo. E boas revoadas. 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 Tchau.